No cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por 90 reais na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140. Uau! Mas peraí, então o jornalista da Globo tá falando que os alimentos estão mais caros? O que é isso, gente? É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas, né? A banana. A banana encareceu loucamente. A manga. É. Mas não é só o arroz, a fruta, a hortaliça. E não é só o Ministério da Agricultura. Fala, meus queridos, os jornalistas da Globo abandonam o Lula ao vivo. Tem vários jornalistas da Globo que já soltaram a mão. Eles estão arrependidos de ter colocado o bandido na presidência. Agora, eles começam a sentir a dor no bolso deles. Apesar do Lula estar comprando a mídia, já tem jornalista pulando do barco. Eu não sei se você assistiu isso aqui, mas vale a pena a gente analisar junto esse vídeo ao vivo que a Globo foi pra cima de forma que a gente tem muito tempo que a gente não vê. Todo mundo conhece aquela história dos ratos são os primeiros a pular do barco, né? E o último rato a pular do barco normalmente é o rato mais gordo, mais preguiçoso, que tem as melhores benesses, a melhor comida, o maior conforto. Pra esse rato pular do barco, aí, meu amigo, é porque só tá a ponta do mastro acima da superfície da água. A Globo é esse rato. A Globo é o rato gordo, assim, preguiçoso, que tem ali um monte de queijo, de regalias e de benefícios. E pra ela abandonar tudo isso, é porque ela sabe que é caso de vida ou morte. Só pra você ter uma ideia, a Globo tá recebendo agora, nesses anos de governo Lula, nesse período de governo Lula, 13 vezes mais do que recebia no governo Bolsonaro. Sem falar, obviamente, o alinhamento ideológico que tem entre os jornalistas da Globo e a esquerda autoritária, totalitária, sanguinária que existe no Brasil e no mundo inteiro. Então, já tá começando a acontecer, com uma certa frequência, os profissionais passadores de pano desse governo já baterem nele. É como se eles já tivessem entendido. Galera, já deu, não tem como andar com esse pessoal mais. A rejeição tá acima da aprovação, os escândalos não param de vir, são dois, três escândalos por dia. Então, a gente percebe que o pessoal da Globo, que são os passadores de pano profissionais, abandonando. Esse trecho aqui é quatro minutos dessa senhora, que eu faço questão de lembrar o nome dela, batendo no pessoal do PT por conta de tudo que eles estão fazendo. É uma coisa linda de se ver, dá uma olhada. Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então, você tem uma parte do governo que tá encastelada, e essa foi uma expressão que você usou. Uma outra parte do governo que tá ensimesmada, ou seja, cuidando das coisas ali, numa entropia. Nesse caso, ensimesmado, eles estão mais preocupados em roubar do que realmente trabalhar. É, aqui, como o nosso querido Geyer, ele bem coloca, o problema são dois. O Alibabaio e os 40 ladrões. O próprio vice-presidente, ele diz que o Carinha voltou à cena do crime. Então, as pessoas, elas não estão... A Globo está vendo o problema que eles apoiaram, eles apoiaram o Pato Feio, eles tinham a visão de que o Lula ia ser um globalista, e o Lula chegou arrebentando com tudo, né? Chegou, o Grosso tá entrando, o Grosso agora tá entrando, e parece que tem muito jornalista largando a mão, não aguenta mais. Vamos continuar aí, vamos lá. O PT ia voltado pra dentro e cometendo erros. Cometer erro agora, em que o governo não vai sustentar, exibir índices olímpicos de popularidade, porque a gente tá num momento de divisão, etc e tal, aí é outra história. Por isso que eu chamei de encastelar... Quais erros seriam esses, será? Não sei. Eu no Mames, batendo recorde de morte, desmatamento, batendo recorde, de feminicídio, batendo recorde, demitindo as mulheres do governo, apoiando o Hamas, criticando Israel, apoiando a Rússia, se aliando com narcoditadores do mundo inteiro, passando pano pra essa ditadura da Venezuela, que o mundo inteiro já percebeu que é uma ditadura. Porque são tantos erros que eu já não sei o que ela tá falando. Como se eles tivessem... Apoiando a Saidinha. Cara, o problema aqui, pessoal, se a gente for no comentário... Pessoal, vá no comentário e coloca ali qual uma grande cagada que Lula já fez. Bota aí no comentário uma das cagadas. Cita uma cagada. Eu acho que todo mundo consegue citar, no mínimo, uma cagada. Vamos lá. Bota no comentário aí. Meio inacessível. Ou ele não tem muito apetite pra acompanhar cada um dos problemas. Ou os ministérios vão tocando cada um deles. Ou ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. É, ele tem os corruptos que o STF soltou. Ali babai os 40 ladrões. O que ele tem é políticos. Esse que é o problema, pessoal. Ele tem ministros e os ministros, esses, todos os ministros que ali estão, são políticos, não são técnicos. Então, ainda que eles queiram consertar, não tem como consertar. Eles não têm capacidade para consertar. São, é o Ali Babai os 40 ladrões. É só isso que eles sabem fazer. É pedir o imposto, 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 pra que as pessoas paguem. O STF soltou os corruptos pra colocar nesse governo. É o povo dele. É. Tá tudo de volta. Você tem o caso dos alimentos. Eu também tenho enfatizado essa questão dos alimentos. Agora, olhando no cotidiano, no cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por 90 reais na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140. Uau! Peraí, então o jornalista da Globo tá falando que os alimentos estão mais caros? O que que é isso, gente? É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas. A banana. A banana encareceu loucamente. A manga. É. Mas não é só... O feijão, o arroz, a fruta, a hortalista. E não é só o Ministério da Agricultura. Só o banana, maçã, arroz... Banana, manga, maçã, arroz, hortalista. Vai no comentário, Diza, o que que mais aí? O que que você foi comprar no supermercado e tá muito caro? Vai colocando ali. O ovo tá caro, o arroz tá caro, a carne tá caro. Vai colocando os produtos que estão caros. Vai no comentário e coloca aí pra gente mostrar pras pessoas assistindo esse vídeo que tá caro. Vai, mostra aí. Porque ver... Pessoal, para, para. Vamos ter que parar aqui. Ver o jornalista da Globo, todos eles se unindo e todos dizendo, olha, tá tudo caro, é inacreditável. Só falta a Miriam Leitão dizer que tá tudo mais caro, mas é bom assim. Só falta isso. Ela chegar pra falar. Mas é uma surpresa a gente ver a mídia falando isso. Continua aí. Tem problema de ênfase? Tem. Mas quem é o ministério que tá bombando? Qual o ministério que tá bombando? Medivam hoje... Hoje tinha uma repagação. É sustentável. Agora, um ministério que estão descendo além aqui é o MEC, Ministério da Educação. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde, saúde e educação. Além de segurança, naturalmente. Segurança tem uma série de más notícias. Moçoró, uma vergonha. Criminalidade subindo, traficante sendo solto. A insegurança do Brasil hoje está justamente na justiça. E aquela coisa, pessoal, aquela coisa, a perseguição e a preocupação da polícia, milícia do Lula é com o WhatsApp. Os tios e as tias do WhatsApp, os jornalistas que chegam no Brasil, essa é a preocupação. O bandido tá solto. O Alexandre Moraes e companhia, com o ministro da Justiça, eles estão dizendo que vão policiar a mídia. Nós vamos policiar a mídia. Mas não tá policiando o Brasil. Os bandidinhos fugiram, tão soltos até agora. Uma vergonha, ninguém consegue prender. Mais bandidos saindo. O número de mulheres assassinadas no Brasil bate o recorde dos últimos mais de dez anos. Ou seja, o Brasil se torna uma violência, o Tarcísio tem uma aprovação de mais de 70%, porque ele está atacando a violência e o Lula deixando a violência crescer. Vamos lá, vamos lá, porque... Tô gostando, hein? Tô gostando hoje da Globo. Tá de parabéns, Globo. Tá de parabéns. Continua. Um mês hoje, né? Um mês hoje. Um verdadeiro constrangimento. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas no caso da saúde, é um agravante. Porque ainda que a Nízia esteja eventualmente com a razão nessa história dos hospitais federais... Qual, Nízia? Aquela do Baticu, que passou 55 milhões de reais pra cidade lá pro filho dela assumir como secretário de saúde? É aquela que não é médica, mas tá tomando conta, né? No Ministério da Saúde. É aqueles que falaram que Bolsonaro não comprou vacina, mas ele comprou. E agora não compram vacina e tá todo mundo de bem. Ninguém fala nada. Ah, porque morrer de dengue é diferente de morrer de covid. É diferente, é diferente. É totalmente diferente. Esse pessoal é maluco, pessoal. A Nízia, que não comprou as vacinas pra dengue, agora tem um monte de gente morrendo de dengue? Também. É uma gestão sem brilho. Mas idem pro Ministério da Educação também. Eles anunciaram... É uma excelente notícia. Vai fazer mais 100 institutos federais. Estitutos federais... Eles tão cortando dinheiro da educação, mas tão anunciando que vão fazer 100 institutos federais. Com que dinheiro? E mais, Gaia. E mais, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Promessa todo mundo faz. Vai prometer foguete pra subir a lua. Vai prometer levar criança pra escola de helicóptero. Promete o que quiser. O governo Lula é isso. É o governo da promessa. Não tem dinheiro pras universidades. Não tem dinheiro pra saúde. O grosso tá entrando. E aí o resultado é prometer construir 140 invenções. E o pior de tudo é que o petista acredita em promessa. Ele não... Tá vendo que nada está funcionando. Tá vendo que uma grande mentira não vai fazer nada. Mas tem gente que acredita. Então, prometer, todo mundo promete. Nós precisamos ver as coisas sendo feitas. E aquela coisa... E se for feita? Vai ter professor pra trabalhar? Vai ter professores que sabem ensinar? Porque a escola, a educação brasileira, está derretendo. Você tem todos os números mostrando que os alunos brasileiros não aprendem nada, né? Então, continua aí, Globo. Bate no Lula. Bate. Com o rombo que o Brasil teve no ano passado. O ensino profissionalizante faz uma diferença na vida do Brasil. E na educação são os melhores institutos. Mas você não conhece o projeto. Você não sabe como é que vão os seus professores. Quando é que eles vão contratar? Como é que vai... Não tem a presença. A presença do ministro que vai tocar aquilo e que vende com gosto ou algo. É surpreendente. Todo mundo se pergunta. Todo mundo se pergunta. O que acontece no MEC? O que acontece com o ensino médio? Está parado. A reforma. A reforma do senhor. As faculdades estão em greve. As faculdades estão em greve. O dinheiro do CEMEIS para as crianças não vem mais. Só isso. Está parada porque não se decide. O que acontece... Isso é muito curioso. Eu converso muito com a gente porque eu gosto muito de andar. Eu ando para lá e para cá, para em São Paulo. Vou conversando com as pessoas para tentar sentir... Não tem nada de ver. Não é nenhuma amostra científica. Não é nada. Mas conversando você tem essa sensação de que... Tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial. Ah, o popstar internacional, como o Ciro Gomes diz, né? Ele quer viajar pelo mundo aí para fazer coisas e reduzir o investimento 40%. Bom, mas isso aí eu já discordo, pessoal. Não acho que o Lula quer viajar. Quem quer viajar é a Janja. A Janja, ela... Ela dormiu com o cara na prisão e agora o cara tem que pagar. Entendeu? Imagina. Ela dormiu com o cara por causa da visita íntima, né? Visitinha íntima, resolver o problema do cara e agora o cara tem que pagar pelas visitas. Entendeu? Então, não é meio assim, não. É ela que quis isso aí. Então, eu acho que a culpa aí é ela. Dá a culpa para ela. Vamos lá. Pouco comparece no problema do brasileiro do todo dia. Muita cerimônia no Planalto. Isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grandiloquente. Que psss, parece uma espuma, entendeu? Aí, de repente, aquilo murcha. No dia seguinte, tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. É todo dia. Todo dia você tem no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algum absurdo, ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita, que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão o espaço reacionário, porque estão em projeto, em campanha constante. Pessoal, você viu uma coisa aqui, o que o Gaia não percebeu, é que eles falam nós. Quer dizer, eles se colocam literalmente contra a gente da direita. Você viu da maneira que ela falou? A jornalista da Globo, ela se coloca contra. Ela diz que eles estão fazendo isso com a gente. Quer dizer, a gente, ela, o PT. Entendeu? É uma coisa absurda. Eles confessarem isso. Eles se colocam abertamente. Olha, nós estamos do lado do Lula nesse momento. Eu não acho que eles são petistas, mas eu acho que nesse momento eles estão do lado do Lula e eles confessam. Eles falam abertamente. Preste atenção nessa fala aqui. Preste atenção só para você entender o que ela falou aqui. Olha só, preste atenção no que ela falou. Se você tem um antagonista desta direita, que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão o espaço reacionário, porque estão em projeto, em campanha constante. Olha só, rapaz, é poucas vezes na minha vida eu vi um espaço. Peraí, vou contar mais um pouquinho. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque. Muita cerimônia no Planalto. Isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grande e eloquente. Que parece uma espuma. Ó, discurso grande e eloquente é sacanagem. O Lula fazer discurso e eloquente é sacanagem. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, de repente, aquilo murcha, no dia seguinte tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista. Viu? Ele todo dia tem um ataque naquilo que a gente pensava que já era uma conquista. Nós, a gente. Então, você vê que ela se coloca no lado da esquerda, cara. Eles não escondem mais, não. É uma coisa, assim, absurda. Da gente ver. É um absurdo total. Eles não escondem mais. Não é que a direita, eles estão nadando de braçada. Que a direita não dá trégua pra gente. A direita não dá trégua pra gente. Não descansa. Cara, a realidade, na minha opinião, muitos jornalistas não conseguem mais continuar na mentira de que o Lula foi algo bom. Eles já sabem que Lula é ruim. Eles não gostam do Bolsonaro nem do Lula. Então, fica uma situação dificílima pra eles. Porque o que eles vão fazer? Não tem um cintrão. Não querem Bolsonaro, não querem Lula. Então, eles começam a bater no Lula. E, pô, essa aqui foi a fala, eu acho, mais importante que nós já vimos a Globo falar nos últimos dias. Porque eles estão pontuando coisas que o povo escuta. Vocês são pessoas qualificadas. Mas a maioria do povo brasileiro, eles só escutam o que eles falaram. Preço da banana, preço do arroz, preço da carne. Essas coisas chegam ao povo. E isso faz a popularidade do Lula abaixar. Agora, a Michele Bolsonaro, ela arrebentou. E ela tinha razão. Olha o que ela falou aqui. Vamos lá. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada... Pessoal, isso aqui foi o canalha. O casal canalha. O casal canalha, amor, que nós temos em Brasília. Eles chegaram em Brasília e acusaram o presidente Bolsonaro e a Michele Bolsonaro de terem roubado os móveis, de ter levado tudo. E aí, o Lula foi junto com a Janja, aquela mulher que dorme, aproveitou-se de uma justiça brasileira que tem a vizinha, que tem a vizinha, está íntima. E o que aconteceu? Ela compraram móveis. Gastaram o dinheiro do povo como se o dinheiro do povo fosse lixo. É como se o dinheiro do povo fosse fácil. Como as pessoas estão sobrando dinheiro. Compraram o sofá caro, cama caro, compraram tudo. E jogaram toda a culpa na Michele Bolsonaro e no Bolsonaro. A Michele Bolsonaro apareceu e falou... Vocês estão mentindo porque, na verdade, esses móveis, eles sempre estiveram aí no depósito. É só vocês procurarem. Nós usamos os nossos móveis que nós tínhamos em nossas casas. Então, isso aqui é a fala da Michele Bolsonaro, lá atrás, quando foram acusados. Vamos lá. Onde estão os móveis do Palácio do Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio do Alvorada, ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade, e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós tivéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada, não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando, os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Uau! Uau! E ontem, pessoal, saiu essa notícia aqui, né? Olha isso. Móveis da Alvorada que Lula sugeriu terem sido levados por Bolsonaro são encontrados. Que vergonha! Que vergonha! Você, petistas, vocês são uma vergonha! Cada petista no Brasil, vocês nos envergonham de saber que vocês existem, porque vocês são inferiores, como eu já falei, inferiores intelectualmente, inferiores esteticamente, vocês são inferiores em todos os lados. O petista é um ser inferior, é uma vergonha. Eles têm um líder que mente. Claramente que eles sabiam aonde estavam os móveis. Só que eles precisavam enganar os enganados petistas para comprar o que tem de mais caro e dizer que só comprou o mais caro porque é Michele Bolsonaro e o Bolsonaro te levado os móveis. Eles têm ficado muito pé da vida quando alguém que encontrou os móveis levou essa notícia até a mídia. Porque é óbvio que o Lula sabia. É óbvio que a Janja sabia. Eles não queriam que o povo ficassem sabendo. Eles arrumaram uma desculpa para poder comprar os móveis mais caros do Brasil. É muita vergonha desse povo petista. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Esse vídeo foi sensacional. Cara, compartilhe com o seu amigo, dê o joinha. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível porque precisamos vencer essa batalha. O governo Lula está no modo sobrevivência. Então vamos conseguir vencer essa batalha. Tchau, tchau. Vejo você lembrando que às 15 horas no canal Fábio Tom nós temos a nossa live. Todos os dias às 15 horas. Tchau, tchau, galera. Um abração.